Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Star Ocean No último episódio entramos ai no mundo demônio e chegamos a um laboratório avançado que tem uma senha que lembra a palavra Terra então paramos aqui no save vamos ativar o computador ali e ver o que tem na porta esse lugar parece algum tipo de laboratório eu penso se podemos acessar o banco de dados deles esse laboratório do tempo e espaço, o que você quer? um laboratório de tempo e espaço? por que haveria tal fábrica avançada em um lugar assim? alguma coisa está me cheirando mal não estou de acordo isso não parece com o tipo de lugar normal que os monstros usariam para tomar o mundo conectar conectar ao que? ao banco de dados aceito qual o seu nome? nome? tente Asmodeus Asmodeus aceito por favor entre o seu password humm parece como funcionou mas agora vem a parte realmente difícil negativo por favor entre o seu password humm nada bom o tempo excedeu aviso boss o tempo limite ou não o sistema de segurança foi ativado humm você que negócio vocês tem aqui? para cuidar de vocês para cuidar de vocês e Asmodeus de uma vez por todas? hey você fala grande para alguém que nem mesmo sabe como Asmodeus parece eu sou Asmodeus ou você assumiu que você acharia ele na parte mais remota do prédio? você cuide desses caras haha falei boss eu acho que já acabou ou não vamos atrás do Asmodeus aqui o asmodeus o que é? você não tá com asmodeus O que é o que é o que é o que é? Mas não era isso que eu queria, eu queria achar o caminho. Ué? Asmodeus foi preso? Agora, vamos matá-lo! Espere! Nossa missão era somente conseguir o sangue dele, nós não devemos permitir sermos mortos aqui. Fofuja! Eles apareceram. Eles fugiram, mas não havia nada que pudermos fazer sobre isso. Seria impossível pará-los porque eles estão levando o vírus já decidido pela história. Ha! Insetos problemáticos, vocês não deixarão com suas vidas. E aí, agora... Caramba! E aí, agora... E aí, agora... E aí, agora... E aí, agora... E aí... E aí, vamos lá. Saber de... Logo... ... ... ... ... ... Nós derrotamos ele? Sim, vamos levar um pouco do seu sangue de volta conosco. Vocês fizeram extraordinariamente bem. Vocês passarão na história como os maiores heróis. Obrigado. Nós provavelmente conseguiríamos a verdadeira paz. Mas a morte do rei do mundo demônio é alguma coisa que deveríamos estar certo de ficar alegres. Heróis, eu falo de todo o meu povo quando eu agradeço do fundo do meu coração. Cara, tanto aconteceu, né? Eu estava um pouco fora de forma, então foi uma boa oportunidade para conseguir algum exercício. Mas eu acho estranho que houve uma civilização tão altamente desenvolvida nesse planeta. Bem, para completar nossa missão, então isso realmente não importa. Importa? Eu acho que não, mas... Vocês se preocupam demais. Sua constante preocupação ajudou nossa nave a escapar do perigo. De hora em hora, apesar. Amanhã vamos dizer adeus aos outros. Isso não será o mesmo sem eles. Vamos sair de manhã cedo de manhã. O que está errado, Radix? Ahn, não, apenas que... Meio que me arrependo de deixar os outros sem dizer adeus. Nós não temos outra escolha. Você acha que você explicaria para eles e eles diriam... Oh, ok. Adeus. Você sabe que não seria assim fácil. Eles nunca poderiam entender que se... Se contássemos a ele que somos de 300 anos no futuro. Seria solitário sem eles, apesar. É melhor que nós apenas desapareceremos rápido, assim eles eventualmente acreditariam que foi todo um sonho. Mas todas nossas memórias juntos não desaparecerão. Você sabia? Eu não poderei esquecê-los. Nós todos sabemos disso, mesmo o capitão. Eu acho que o capitão tem um sonho. Ok, vamos lá. O problema é que... Lá no futuro eles ainda estavam sendo caçados, né? Fonix e os outros que retornaram ao presente sintetizaram o soro a bordo da nave. Dorne. Eu... Você foi... Está salvo? Entendo. Então vocês realmente conseguiram. Sim, agora todo mundo está salvo. Legal. Levarei minha caixa de música de... Pegarei minha caixa de música de volta então. O quê? Você deu pra mim. Você deu pra mim. O quê? Fique com ela. Agora que eu penso sobre isso, a primavera está quase acabando. É... É... É hora de dizer adeus, não é? Sim... Vocês não precisam se preocupar sobre o planeta sendo tratado dos planetas em desenvolvimento. Vocês realmente não seriam considerados um problema e... E? Ninguém acreditaria em vocês de qualquer jeito. Verdade. Bem, agora dizemos adeus. Nós provavelmente nunca nos encontraremos de novo. Então... Adeus. Mele e Radix. É... Almirante? O que está acontecendo? É... Esse é o tipo de situação, capitão. O que quer dizer? Um barco, clamando... uma nave de escolta... para o planeta Vargeth, de repente apareceu no... O território da federação exigiu nossa rendição. É aquele grupo misterioso, certo? Sim. Nós decidimos prosseguir com a operação pós-estelar. Capitão Ronix, você foi dada a responsabilidade para essa missão. O que exatamente devemos fazer? Quando nossa equipe de ciência investigou a área onde a nave de repente apareceu, nós podemos confirmar a existência de um buraco de mioca. Se você passar através disso, você pode provavelmente chegar a Fargate. Na verdade, Fargate está agora reinada pelo G-Revors. O G-Revors foi criado pela genética humana, que despermitiu o mesmo... não sei o que... é o Fargate. A invasão está sendo carregada por quase todas as suas ordens compulsórias. Entendo? O apoio para G-Revors no Fargate está baixo e há também um grande número de facções que estão se opondo a ele. Por que você está me contando tanta informação sobre o Fargate, senhor? Aquelas facções que se opõem têm secretamente nos contactado para impedir o assassinato de G-Revors. Somente G-Revors e os seus associados e o exército de Fargate apoiam essa invasão da federação. Entendo. Você tem a permissão para usar o Portal do Tempo. Mas mesmo se nós usarmos o Portal do Tempo, não podemos levar nossas armas e se o objetivo é assassinar alguém, o portal não deixaríamos passar. Não, nós usaremos isso para uma coisa diferente. Bem, parece como precisaremos da ajuda deles de novo. E a aventura não acabou? Onyx? Bem, nós dissemos que nunca nos encontraríamos de novo, mas... Nós gostaríamos que vocês nos ajudassem. Com o que? Então, o que está acontecendo? Vamos lá, mas... Com apenas nós, não seria tipo... Não se preocupe com isso. Hã? Já buscaram os outros. Radix, Milly, estou feliz em ver vocês de novo. Estou feliz que nós pudemos nos encontrar de novo. Vocês estão todos aqui. Mas... Isso está realmente bem? Dessa vez eu tenho que selar o... O selo de aprovação da federação. É uma situação crítica. Tudo bem? O selo de aprovação da federação da federação. E não se preocupe com isso. O selo de sozinha, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. É um olhar para a federação. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Enemigos? O que está acontecendo? Como eles sabem da nossa chegada? O que nós faremos? Cortar a música? O que ela não vai? Tchau! Tchau, tchau, tchau. Essa área está completamente fechada, vocês estão cercados, a existência é inútil. Caramba, isso que é prisão, hein? Oh, resgate? Quem são vocês? Eu sou Ivina, líder da facção anti-reverse. Ah, então você... Eu sou o Ronik J. Kenny da federação. Eu sei, mas por que vocês trouxeram os Hawkins? Eles não ajudaram alguma coisa há um tempo atrás, eu valorizo a habilidade deles. E decidi que eu não poderia fazer essa missão sem eles. Entendido, tudo bem, vamos voltar para a cidade. Não, se possível preferimos ir direto para a G. Hã? Agora é a nossa única chance. Entendido, tudo bem, eu mostrei para você o primeiro andar. Ei, espera um minuto, quem é essa pessoa G? Eu disse que ele é a causa do sofrimento de todo mundo, mas eu nem mesmo escutei porquê. Eu deveria, provavelmente, me pedir desculpa com vocês todos. Hã? Eu sou, na verdade, parte da razão que isso tudo aconteceu. Ah... O planeta desolado de Fargate está com... Dificilmente com qualquer recurso natural de água ou planta viva. Nós estamos conduzindo pesquisas por um tempo com coisas como teoria espátio e engenharia genética. Então, as pessoas podem continuar a viver aqui. E assim, de alguma forma, podemos achar um novo lugar para viver. Eu usei o trabalho da fábrica onde eles fizeram essa pesquisa. Eu costumava trabalhar na fábrica onde eles fizeram a pesquisa. Ao menos, eu pensei que era pesquisa para o bem do povo. Mas, na verdade, se tornou para o desenvolvimento de uma arma biológica, para ser usada para uma invasão da Terra. Uma vez que eu aprendi a verdade, eu decidi me juntar à existência para prevenir que isso acontecesse. G é o único resultado excessivo de nossa pesquisa genética. Com a combinação de um corpo poderoso e uma mente inteligente, ele é essencialmente como um deus. Mas, o que se é provavelmente mais perigoso sobre eles são seus genes. Quando eles criaram ele, os cientistas escreveram instintos destrutivos contra a Terra na sua genética. Instintos destrutivos? Sim, G começou a revolução e armou sua própria ditadura depois disso. Ele também matou todos os pesquisadores, mas sua insanidade foi escrita pelos instintos de G quando ele foi criado. Eu duvido que ele venha a perceber isso ele mesmo. Nós temos que colocar um fim nele, se vamos colocar um fim nos erros que colocamos sobre nós mesmos. Mas, nós faltamos de poder para fazer isso, então tivemos que pedir para ajuda, assim, para as suas vítimas, vocês. Ok, vamos lá. Tudo bem, eu irei com vocês parte do caminho. Eu estou rezando pelo seu sucesso. Então é isso aí, meu povo. Já está dando tempo do nosso episódio aí. Conseguimos derrotar finalmente o rei dos demônios. Só que quando voltamos para o futuro, ou presente, descobrimos que os malucos dos cientistas aí criaram um maluco poderoso aí que quer invadir a Terra. E agora temos que dar um fim nele, porque senão ele vai causar muito problema. Mas vamos atrás dele aí no próximo episódio. Então até lá, tudo bom? E pelo menos eu tenho uma musiquinha aí por enquanto. Fui! E... E... E...